Hi there, folks! O que são prepositions? As prepositions marcam o papel de objeto indireto, certo? Numa oração. Então, se você tiver preposição, aquele objeto ali, né? Depois do verbo, vai ser um objeto indireto. Além disso, elas marcam, assim, uma gama interessante de papéis semânticos, né? Elas podem dar ideia de localização, de tempo, de instrumento, certo? Vamos lá! Essas três preposições, at, in e on, elas podem servir tanto para tempo quanto para localização. Não estou falando que só servem para isso, mas nós vamos tratar dessas duas situações, desses dois papéis semânticos, tá certo? Só esclarecendo que semântico dá a ideia de significado, sentido, tá bom? Sentido de tempo, sentido de localização. Então, vamos lá! At é usado para horários do dia, por exemplo. She called me yesterday at 6pm. Então, às 6 horas, tá bom? A gente usa para falar dos horários at. On para dias e datas, tá bom? Então, por exemplo. Rênia called me on Tuesday. Então, ela me ligou na terça-feira. Quando a gente vai falar, às vezes a gente engole esse on, tá certo? Mas se a gente for usar, até ir por escrito em situações formais, a gente vai usar o on para dias. Eu poderia falar Rênia called me Tuesday, sem problemas. Então, quando a gente vai falar da data, a gente usa on. Mesmo que tivesse o ano aqui, seria on. Tá bom? E in, para tempo assim com uma duração mais longa. Uma duração mais longa de tempo. Tá bom? Example given. Nasci nesse mês, ok? She was born in 1987. Naquele ano, naquele período. Tá bom? É lógico, eu também posso falar. Tem variações que são bem culturais, né? Não que se perca a lógica, necessariamente. Mas a cultura, ela pode direcionar a nossa perspectiva, né? Para a gente observar uma lógica ou outra. Então, eu vou falar in the morning, in the afternoon, né? De manhã, de tarde. Ou eu vou falar, por exemplo, in the evening, à noite. Ali, para o início da noite. Ou at night. Certo? Vamos lá. Para alugar. E essas observações que eu vou fazer servem para... Tem questão do tempo também, como eu acabei de mencionar alguns exemplos. Mas, assim, para alugar, a variação de uso dessas preposições é enorme, né? Então, vamos lá. As preposições seguem uma lógica que pode ser mais ou menos fácil de captar. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. A perspectiva que direciona a lógica é culturalmente definida. Então, você tem, assim, uma lógica para esse uso. Mas, se você vai se atentar a uma perspectiva ou a outra, isso é culturalmente definida pelo uso. Certo? Por exemplo, se eu vou falar de um lugar, de um prédio, de um edifício. Nós vamos ver isso já, já. Eu posso usar uma preposição ou outra. Mas, se eu estou mais atento ao evento que acontece nesse, aí eu prefiro uma certa preposição. Tá certo? E o uso da preposição pode ser sensível ao contexto. Você escolher um ou outro. Certo? Então, vamos lá. Aqui a lógica é bem clara. Certo? In. In é usado, assim, quando alguém ou alguma coisa está dentro de um contêiner, de uma área ou região. Por exemplo, my shoes are in the box. Então, box seria esse recipiente, esse contêiner que está dentro. Então, é in. Certo? Bruno is in the kitchen. Então, Bruno está naquela área ali, naquela área da casa. I live in Panamerim. Eu moro nessa região, nessa cidade. They are swimming in the sea. Eles estão nadando no mar. Ok? At. Da ideia de, assim, você está numa posição, num ponto específico ali. Naquele ponto de referência, diante de alguma coisa. Por exemplo, I fell asleep at the bus stop. Bus stop não é um contêiner. Não é uma coisa necessariamente fechada, né? Pode ser aberto, mas é uma parada de ônibus. É aquele ponto ali. Aquele... Não é ponto de ônibus que eu quis dizer, mas é aquele local. There is somebody waiting for you at the door. Tem alguém te esperando ali. A gente fala até na porta. Alguém está te esperando na porta, né? A ideia é que a pessoa está ali naquela localização, naquele ponto de referência, que é a porta. She is at reception now. A pessoa entrou num hotel, por exemplo, num clube, e está ali naquele balcão de recepção. Certo? On é em alguma superfície. Em contato com alguma superfície. Por exemplo, the spider is on the ceiling. A aranha está no teto. Certo? Ela está ali em contato com a superfície do teto. Não significa que está acima, em cima. Então, é em contato com a superfície. Tá bom? I found this notice on the door. Olha a diferença do at the door, como alguma pessoa estava ali à porta, me esperando. E o... Essa notice, né? Esse aviso, um bilhetinho. Essa nota, né? Estava ali na porta, na superfície, pregada na porta. Por exemplo. There is a pimple. There is a pimple. Pimple on your nose. Então, there is a pimple on your nose. Tem uma espinha no seu nariz. Aí, tá? Na superfície do nariz. Bom? Agora, às vezes, a lógica, para nós... Às vezes, até para quem é falante nativo. Está um pouco mais escondida ali. Aí, eu costumo dizer que a perspectiva foi culturalmente direcionada. Tá bom? Vamos aos exemplos. Gerivais. A famous restaurant on the road from Brasília to Goiânia. Tá certo? De Brasília para Goiânia. Na verdade, de Goiânia para Brasília também tem o do outro lado. Mas, vamos lá. On the road. Está ali na estrada. Na pista, né? Não está no meio da pista, mas ali, à beira. Ele gastou, ele passou a infância numa fazenda. Pô, mas é uma área, né? A fazenda tem uma área, sim, mas... Em inglês, a gente usa on a farm. You arrived on time. Congratulations. Olha só. Quando eu falo que chegou on time, significa que chegou punctual, né? É pontual. 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 Pontualmente. Tá bom? É naquela hora ali. Pontual. Congratulations. Parabéns. She always arrives in time for lunch. Então, ela sempre chega a tempo. Não necessariamente é pontual naquela hora marcada, mas é ainda em tempo de almoçar. Certo? Então, o oposto aqui de on time seria late. Está na hora certa ou está atrasado, né? Alguma coisa, um pouquinho ou muita. Um atraso grande. E she always arrives in time. O oposto de in time seria too late. Ih, tarde demais. Não dá mais tempo. You can find his office at the end of the street. Você consegue. Você pode achar o escritório dele no final da rua aqui. At the end é no final mesmo. Certo? Ou então, quando alguma coisa termina, né? No caso, a rua terminou. E we try to fix the toy, but threw it away in the end. Tentamos consertar o brinquedo, mas no final, né? Mas finalmente jogamos fora. Certo? Então, vamos lá. Então, assim, a gente pode usar, né? De acordo com a nossa sensibilidade ao contexto. Para buildings, é comum a gente escolher. Ou in ou at. Certo? Por exemplo, Mary is in the supermarket. Sem problema nenhum. Ou Mary is at the supermarket. Mesmo que ela esteja dentro. Não tem problema. Certo? Para events, né? Events, a gente prefere o at. Por exemplo. Então, we met at a birthday party. Nós nos conhecemos numa festa de aniversário. Não é um local específico. Olha só que interessante. The training will take place at the supermarket. Nesse caso, quando eu estou mencionando o evento, ou seja, ali mudou o contexto. Eu não vou normalmente usar o in. Mas eu vou preferir o at. Porque eu estou mencionando o evento. Ok? Aqui estão nossas referências. Pessoal, e muito obrigado pela audiência. Para o pessoal que está acompanhando o curso de inglês para iniciantes. Acompanhe lá o material. Certo? Tem mais coisas sobre isso. E para o pessoal do Ligadíssimos no Enem. Eu postei os exercícios no GSA. Muito obrigado. See you.